O Cruzeiro não foi espetacular. Pega o Corinthians sábado. Pega o Corinthians sábado na arena. O Cruzeiro, o Cruzeiro é o seguinte. Se o Santos ganhar hoje do Ceará na Vila Belmiro, é um resultado pausivo. E domingo, o Botafogo ganhar do CSA aqui no Rio e o Cruzeiro ganhar do Corinthians em São Paulo, ele sai da zona de rebaixamento. Sim, estaria de novo. Como a gente dizia, ele precisa de novo. Não é nada do mundo. Nossa, que conta que ele fez. Não, não é nada do mundo. Não, não. Porque, ó. Não é mesmo. Santos ganhar no Ceará. Normal. Botafogo ganhar do CSA aqui. Normal. O Cruzeiro ganhar do Corinthians no Itaquerão. Arena-Corinth, seu trouxa. Olha aqui. Aqui do lado. Arena-Itaquera. O problema desse programa é o seguinte. Até 15h para as duas, duas horas, eu acho o Sormani demais, velho. Das duas às três e meia, eu acho esse cara um pé no saco, cara. Pé no saco. Você quer que eu saia e vá embora? Não, você é o comandante do programa. Você decide. Olha, eu gostaria que se você pudesse levantar agora... Não, não. Você acha que eu devo sair ou não? Você pode ir ajudar? Para eu sair? Sim. Para eu sair? Por mim? Não, não vai na onda dele, não. Fica aí. Você é profissional. Você é profissional. Não, não. Você é profissional. Não, não. Vai na onda dele, não. Se é homem, sai. Se é homem, sai. Não, não sai. Se é homem, sai. Você tem notícia do Carneiro? O Gonçalo Carneiro foi julgado hoje pelo STJD, que foi em Brasília o julgamento, e ele pegou 24 meses pelo caso de doping. Vocês estão perguntando ao seu irmão... Gente, se o seu irmão quiser voltar para o Ale, volta. Se ele não quiser, eu quero que se dane. Ele quis levantar o programa, porque me lindrou. O problema é dele. Ele é grandinho, ele sabe o que ele faz. Se quiser voltar, volta. Se não quiser, até porque eu já falei, o programa aqui é o Mano e eu. Nós estamos segurando os caras na outra. Estou até assim, eu e o Mano. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Olha isso. Fox Sports. Olha ele aí. É o Minipi. É, melhor ele do que o seu irmão. Menche menos o saco.